Bom dia, bom dia a todos, peço desculpa pelo atraso, estava numa reunião na Câmara Municipal, havendo número legal sobre a proteção de Deus, é claro, aberta a sessão, e anuncio, registrando aqui a presença, anuncio a ausência do deputado De La Role, que me mandou uma mensagem dizendo que não conseguiu retornar de Brasília, está em compromisso em Brasília, e na ausência do deputado De La Role, faço a leitura, conforme acordado na última sessão, a chamada dos membros suplentes, que são, está com a listagem dos suplentes aí, Félio? Deputado Rosenberg Reis, não está, deputado Carlinhos BNH, deputado Luiz Paulo Presente, já assinou a ficha, atua como titular da comissão, em decorrência da ausência do deputado De La Role. Aberto os trabalhos, passo a pauta do dia, conforme edital de convocação, e passo a relatar, da mesma lógica que a comissão funcionava na legislatura anterior, os projetos eram divididos, deputado, pelos pareceres que a gente recebe previamente. Então, os projetos que têm o parecer pela constitucionalidade, juridicidade ou legalidade, e, na sequência, aqueles que têm alguma discussão, que são os projetos pela inconstitucionalidade, e por aí vai. Então, nesse sentido, é a distribuição da pauta. Eu peço escusas a todos os colegas, deputada Verônica, deputado Cosolino, que esteve comigo no gabinete, deputado Felipinho, deputado Fred Pacheco, e deputado doutor Serginho, vice-presidente, porque houve uma orientação da presidência de que nós pudéssemos dar a maior celeridade possível na comissão e, com a força dos trabalhos, que nós enviássemos para a presidência, para inclusão na pauta ordinária, os projetos já saneados no âmbito da comissão. Isso dá maior dinamismo, dá maior velocidade, dá maior importância para as comissões temáticas, porque evita, dessa forma, as discussões em plenário, os pareceres em plenário. Claro que, uma vez ou outra, vai acabar acontecendo, mas a lógica é que a gente tem aqui a discussão nas comissões, sobretudo aqui na CCJ. Então, para essa primeira audiência, foi necessário um esforço dos colegas, mesmo no período de carnaval, dos deputados receberem um volume elevado de processos, mas, desde já, agradeço e parabenizo a todos pela celeridade, pela velocidade com que entregaram todos, tempestivamente, todos os relatórios, de modo que os colegas também possam analisar um relatório do outro, o voto do outro, de modo a formular um voto divergente, eventualmente, e promover a discussão aqui de forma mais abalizada, mais profunda. Então, agradeço a todos, peço desculpas pela velocidade e pela forma que nós fizemos no período anterior ao carnaval, mas era necessário para empreender o ritmo da comissão. Bem, passando aqui aos projetos da pauta, o primeiro projeto da pauta, um projeto de relatoria minha, que é o projeto número 01 de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre a proibição da comercialização de cabos e fios metálicos queimados no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O meu parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, para alterar a Lei 9.169. Havia uma discussão de outros colegas que eram autores de leis já consagradas, ou de projetos de lei que versavam, de alguma forma, sobre o mesmo tema. Só que, numa análise pormenorizada, a gente percebe que, nesse projeto específico, ele faz uma menção exclusiva e específica sobre a questão do conteúdo queimado. Portanto, tem uma diferença dos outros projetos que possam versar sobre a comercialização ilegal de fios e cabos roubados. Nesse sentido, que eu não estou dando prejudicado o projeto, deputado, e estou dando pela constitucionalidade com emendas para uma adequação à lei já existente. Meu parecer é esse. Para discutir isso. Discussão, deputado doutor Serginho. Queria só justificar, em plenário, atendendo solicitação da assessoria da CCJ, tentando resguardar o projeto do deputado Rosenberg Reis, e eu ali proferi, como relator naquele momento, mediante a ausência do presidente naquele momento na LERJ, um parecer pedindo a retirada de pauta, que haveria uma tendência de declará-lo prejudicado. Depois eu avaliei bem o projeto, deputado Rodrigo Amorim. Eu acho que não seria nem o caso de fazer alteração de outra lei, se fosse o caso, desde que não haja nenhum prejuízo ou discordância, seria o caso de dar o parecer pela constitucionalidade mesmo. Pelo que eu entendi, o parecer de vossa excelência é pela constitucionalidade, com emendas para alterar, incluindo o texto dessa lei. Se houver objeção dos colegas, eu acompanho o seu parecer. Então eu peço vênia ao colegiado aqui, mudo o meu voto para acompanhar o voto de vossa excelência, mudando o meu voto original pela constitucionalidade, então, no sentido do projeto original, eu mudo o meu voto. Pois não, deputado Luiz Paulo. Presidente, olha só, eu concordo com o seu parecer original, e discordo do deputado Serginho. Porque se tem uma lei geral sobre fios e cabos roubados, não é o fato de que o fio e cabo estejam queimados, que você faz uma lei específica para ela. Eu acho que vossa excelência, no primeiro parecer, tinha razão, pela constitucionalidade com emendas, introduzido na redação, que está modificando a lei original. O doutor Serginho está optando por fazer uma lei nova, constitucionalidade pura. Eu acho que não, eu acho que tinha que modificar a lei original. Vossa excelência, me dá uma parte, deputado. O objetivo, algo ao desse parecer dessa forma, deputado Rodrigo Amorim, no sentido de prestigiar o autor do projeto, a gente sempre busca isso. E como há uma especificidade muito grande deste projeto de lei que trata especificamente da proibição de venda de fios queimados, de compra de fios queimados, eu não vejo nada que altere ou que, de alguma forma, atrapalhe a legislação anterior. Até porque, viz do nosso direito, lei posterior, revoga a lei anterior, enfim, naquilo que for contraditório, essa lei teria vigência. É um preciosismo de amparar um outro colega que tenha a lei anterior, e, ao mesmo tempo, prestigiar o colega que fez essa lei, que vai ficar como autor da lei. Então, se for atrapalhar a fluência do trabalho, eu não tenho dificuldade nenhuma de votar com o voto anterior. Se vossa excelência for pedir vista, deputado Luiz Paulo, eu até volto atrás. Eu queria só, que o senhor entrou a argumentar, porque se o deputado Rodrigo Amorim der o parecer, pela constitucionalidade pura, o parecer vai ficar errado, porque ele tem que dar pela anexação, porque o próprio Rosenberg, ele já tem, em 2020, um pele sobre esse tema. Então, o parecer do deputado Rodrigo Amorim, ele dá legalidade à proposta. Eu estou querendo, aqui, por enquanto, estou querendo ajudar, não estou querendo atrapalhar, não. Eu entendo o esforço de vossa excelência, me filio a ele, no esforço de salvar os projetos dos colegas, enaltecendo aqui a iniciativa e partindo do pressuposto, que é uma discussão, de fato, diferente das demais propostas, que versam, são várias, inclusive eu sou autor de duas ou três leis, sobre o tema, sobre comercialização. Tem uma aqui sua, na minha mão, atrás de 1991, de 2020, que é da sua autoria também. Exato. Mas, no sentido de consagrar a iniciativa do autor, por ser algo específico, eu fiz a mudança do voto. Mas, eu, discutindo aqui com a assessoria da CCJ, percebo que há uma questão ali de legalidade, porque o próprio autor Rosenberg Reis faz menção à outra legislação citada, então, a partir do momento que ele próprio faz menção à legislação citada, ele já está tacitamente vinculando ao projeto anterior. Então, uma vez mais, eu mudo o meu voto para seguir o seu voto original. Então, eu também voto ao voto original, aqui, em respeito à sempre brilhante colocação do deputado Luiz Paulo, mas feliz aqui com esse esforço de salvar os projetos dos colegas, independente de qualquer outra questão. Tem uma outra interpretação, assessoria aí? Então, eu mantenho o voto original, de qualquer forma, passo a lê-lo novamente, que é a constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo, para alterar a lei 9.169 de 2021. Projeto ainda em discussão, algum colega quer fazer uso da palavra? Em votação. Senhores que votam favoráveis, permanecem como estão, aprovado. Passo ao item 2 da pauta. Relatoria também minha, projeto de lei número 19 e 20 de 2020, de autoria do deputado Rodrigo Bacelar, que proíbe no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a troca de medidores e padrões de energia, como de similares instalados pelas concessionárias e prestadoras de serviços essenciais ao fornecimento de energia elétrica, sem requerimento ou a devida comunicação prévia ao consumidor. Meu parecer é pela constitucionalidade, saudando aqui a iniciativa do deputado Bacelar, porque, de fato, também é algo que é muito discutido na casa e a gente vive um verdadeiro dilema com os serviços delegados no Rio de Janeiro e esse é mais um caso. Então, o parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, senhores que aprovam, permanecem como estão. O projeto foi aprovado. Passo ao terceiro projeto da pauta, o projeto de lei número 5342 de 2022, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a desobrigação de pagamento de tarifas de água e esgoto pelo consumidor nos casos de inexistência ou cessação da prestação de serviço por prazo superior a 30 dias e nos casos de obras e reparação em longo prazo. O meu parecer é pela constitucionalidade do projeto, um projeto também muito oportuno, parabenizar a deputada Marta Rocha. Na mesma linha do projeto anterior, também algo que é muito discutido na casa, essa questão dos serviços delegados, as concessionárias de serviço público no Estado do Rio de Janeiro. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Senhores que aprovam, permanecem como estão. O projeto foi aprovado. Passo ao item 4 da pauta, projeto de lei número 203 de 2023. O projeto de autoria da deputada Renata Souza, que declara patrimônio cultural e material o Fuzuê de Aruanda. Meu parecer é pela juridicidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, os senhores que aprovam, permanecem como estão. O projeto foi aprovado. Passo aos projetos sobre a relatoria do deputado vice-presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado doutor Serginho. Projeto de lei número 5339 de 2022, de autoria da deputada Marta Rocha, que autoriza o Poder Executivo a conceder o benefício que especifica e dá providências correlatas. Deputado doutor Serginho, para a leitura do seu parecer. Senhor presidente, o projeto de lei que trata de conceder auxílio financeiro mensal às entidades prestadoras de serviços de terapia renal substitutiva. Ou parecer, pela condicionalidade, avaliando os aspectos eminentemente jurídicos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam, permanecem como estão. O projeto foi aprovado. Passa ao item 6 da pauta, projeto de lei número 218 de 2023, de minha autoria, deputado Rodrigo Amorim, que obriga as operadoras de telefonia móvel e fixa que atuam no âmbito do estado do Rio de Janeiro a disponibilizarem seus portais de internet, extrato detalhado da conta de chamadas telefônicas e dos serviços utilizados na modalidade de recarga de crédito por pagamento antecipado, também conhecida como plano pré-pago e da outras providências. Com a palavra do relator, deputado doutor Serginho. Traço aqui de projeto que tem competência concorrente do estado, da união e dos municípios, no caso de acesso à informação para o consumidor, parecer pela condicionalidade. Em discussão... Para discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Presidente. O doutor Serginho é um operador do direito. Eu acho que o projeto é absolutamente meritório. E também se respalda, também no meu entendimento, no Código de Defesa do Consumidor. Então, não há dúvida quanto à constitucionalidade do mesmo. O que eu temo é que, quando o senhor coloca extrato detalhado, isso possa estar simbolizando a quebra do sigilo telefônico. É por solicitação do consumidor, né? Porque... É a informação para o consumidor, na verdade. Ele, único, exclusivamente, que vai acessar. Exato. Então, está resolvido. Também a observância é a LGPD. Salvo engano, há menção no próprio texto da lei. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, o projeto é em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. O projeto foi aprovado. Passa o item 7 da pauta, projeto de lei número 227-2023, de autoria do deputado Bernardo Rossi. Cria o programa estadual de distribuição gratuita de eletrolaringe para pacientes com câncer no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Com a palavra, deputado doutor Serginho, para proferir o parecer. Deputado Rodrigo Amarim, aqui se trata de um projeto de lei que pode vir a gerar despesas para o Poder Executivo, que, em tese, poderia gerar uma inconstitucionalidade do projeto. Na legislatura passada, nós geramos o entendimento de que a criação de programas seria uma maneira do deputado poder atuar nisso e ficando adstrito ao poder discricionário do Executivo, a criação do programa ou não. Então, o meu parecer pela constitucionalidade é prestigiando o deputado autor. Projeto em discussão, eu quero discutir... O projeto é com emendas transformando o projeto em autorizativo. Inclusive, eu tive esse zelo de transformar o projeto em autorizativo. Autorizando o Poder Executivo... Então, eu chamo os trabalhos à ordem e o deputado doutor Serginho profere o voto no sentido de transformar o projeto em autorizativo. É o projeto... Pela constitucionalidade com emendas. Constitucionalidade com emendas. Transformando o projeto em autorizativo. Autoriza o Poder Executivo a criar o programa. Em discussão. É o mero pleonasmo, né? É. O mero pleonasmo. Que programa nenhum governador é obrigado a implantar. Mas, enfim, excesso de zelo para evitar a discussão. Eu só estou fazendo o registro. Estou concordando com o pleonasmo. No coloquial que a bunda não prejudica. Peço até... No meu parecer anterior que eu iniciei aqui na pauta da CCJ, não constava que era pela constitucionalidade com emendas. Eu pude avaliar depois no meu parecer propriamente físico. Perfeito. Projeto em discussão ainda. Não havendo quem queira... Vai discutir, deputada Verônica? Vai discutir? Em votação, os senhores que aprovam permanência com justão. O projeto foi aprovado. Passo aos projetos de relatoria do deputado Fred Pacheco. Em pauta, o projeto número 8, projeto de lei número 1979 de 2020 de autoria do deputado doutor Deodalto que institui o programa Organização Voluntária no Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências. Passa a palavra ao deputado Fred Pacheco para proferir o parecer. Deputado Rodrigo Amorim, presidente, eu gostaria de solicitar a retirada de pauta deste projeto porque nós identificamos que há uma lei. Inicialmente, pensava pela prejudicabilidade, mas nós identificamos que há um detalhe neste novo programa que pode ajudar no projeto anterior. Então, eu gostaria de retirar de pauta e propor depois uma nova inclusão com, talvez, inclusive com emendas para concluir com um substitutivo. Mas eu gostaria de retirar este de pauta para voltar depois. Vossa Excelência faz menção à lei 6275 de 2012? Exatamente. Seria a prejudicabilidade. Exatamente. Então, o projeto está retirado de pauta a pedido do relator. Projeto 9 da pauta 5354 de 2022 de autoria da deputada Marta Rocha que assegura às pessoas com deficiência visual o direito de receber de fornecedores de produtos ou serviços e das instituições financeiras a pedido os contratos de adesão e demais documentos essenciais para a relação de consumo com a utilização do sistema Braille ou outro formato acessível. A sua palavra para o deputado Fred Pacheco para proferir o parecer. Projeto extremamente importante da deputada Marta Rocha meu parecer é pela constitucionalidade. Em discussão não havendo quem queira discutir o projeto está em votação senhores que aprovam permaneçam como estão o projeto foi aprovado passo ao item 9 da pauta projeto de lei 5451 de 2022 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe de 2022 de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre medidas de conscientização a respeito da importância da doação de órgãos e de tecidos de transplante para transplante nas escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio no estado do Rio de Janeiro. Passa a palavra para o relator deputado Fred Pacheco para proferir o parecer. parecer também pela constitucionalidade. Em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores que aprovam permaneçam como estão o projeto foi aprovado. Item 11 da pauta projeto de lei número 5486 de 2022 de autoria do deputado Daniel Librelon que institui o programa de apoio psicológico e assistencial destinado a atender familiares e sobreviventes de catástrofes naturais no âmbito do estado do Rio de Janeiro deputado Fred Pacheco. Também um projeto é um programa na verdade que autoriza pode solicitar essa inclusão deste programa de apoio psicológico no momento inclusive que vivemos tempos difíceis e de catástrofes naturais então também entendo e divulgo parecer pela constitucionalidade. Em discussão não havendo para discutir deputada Verônica. Bem rapidamente presidente na verdade acho o projeto muito pertinente mas evidentemente que a gente sabe que existe no âmbito das políticas sócio-assistenciais sobretudo na proteção especial uma série de normativas e regramentos que dialogam inclusive com a política de acolhimento a pessoas que sofrem com as catástrofes que acontecem anualmente. Então assim eu vou seguir o parecer favorável depois mais adiante se tiver oportunidade de fazer alguma emenda no sentido de garantir que isso dialogue com normativas já existentes porque por exemplo na rede sócio-assistencial na proteção especial tem uma série de regramentos para a gente tratar inclusive do acolhimento das pessoas em situação de vulnerabilidade em casos de catástrofe. Eu confesso aqui que eu não tive tempo hábil de ler o projeto de maneira mais detida mas queria aqui fazer essa pequena consideração. a gente tem no âmbito federal esses regramentos que precisam evidentemente constar estar no escopo desse projeto que eu acho que é importante mas queria fazer aqui essa pequena consideração. Se tiver oportunidade depois de emendar eu acho que seria importante. Deputada, perfeita as suas colocações o projeto está em primeira discussão vai a plenário e na ida ao plenário é a possibilidade de apresentação de emendas e certamente voltará para a CCJ para análise das emendas de plenário. Obrigada. E aí a gente já faz a discussão aqui aprofundada e se for o caso chega um substitutivo. Obrigada. Deputado Luz Paulo. Presidente, eu queria sugerir ao relator ele verificar a hipótese desse projeto eleito prejudicado pela lei 6.023 de 2011 que é do deputado Marcelo Simão que tem a seguinte emenda dispõe sobre atendimento psicológico e social as vítimas de acidente natural calamidades e eventos de grande proporção por parte do poder executivo. É só como sugestão ao relator seria que desejar retirar de pauta para trazer na pauta o seguinte deputado Fred podemos verificar para retirar então solicito retirar de pauta para verificar e identificar a prejudicabilidade. Então o projeto está retirado de pauta a pedido do relator para verificar a prejudicabilidade em relação ao projeto a lei apontada pode repetir a lei deputado Luiz Paulo? A lei que vossa excelência cita 6.023 de 2011 Então o projeto foi retirado de pauta 12º projeto da pauta projeto de lei número 181 de 2023 de autoria do deputado Marcio Canella que cria o programa de fonoaudiologia educacional de estrava língua na rede de ensino pública e privada do estado do Rio de Janeiro com a palavra o relator deputado Fred Pacheco Aparecer pela constitucionalidade Em discussão Presidente Está discutido deputado Luiz Paulo Também na mesma linha eu queria sugerir ao relator a possibilidade da prejudicabilidade pela lei 5848 de 2011 2010 Desculpe Deputado relator Fred Pacheco Retirada para verificação Projeto retirado de pauta pedido do relator para verificação de prejudicabilidade em relação a lei 5848 de 2011 2010 2010 2011 e anterior Projeto 13º da pauta Projeto de lei 215 de 2023 de autoria da deputada Tia Ju que institui o programa escola bíblica de férias EBF no âmbito do estado do Rio de Janeiro relator deputado Fred Pacheco Aparecer pela constitucionalidade Em discussão Aí, seu presidente só se o deputado Fred Pacheco participar ativamente do programa se não Cantando Cantando Será uma alegria Não havendo quem queira discutir projeto em votação senhores que aprovam a permanência como estão aprovado Passo agora a relatoria do deputado Filipinho Raves Projeto de lei da pauta 14 é o 14º da pauta Projeto de lei número 5 de 2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis que denomina como estação Rei Pelé Maracanã a estação de metrô Maracanã localizada no município do Rio de Janeiro Uma palavra ao deputado Filipinho Raves relator do projeto Relato pela juridicidade Em discussão Não havendo o que queira discutir em votação senhores que aprovam a permanência como estão o projeto foi aprovado O relatório foi aprovado 15º da pauta Projeto de lei número 8 de 2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis que denomina como estação Rei Pelé Maracanã a estação ferroviária Maracanã localizada no município do Rio de Janeiro Na primeira análise eu pensei que fosse o mesmo projeto mas na verdade ele está fazendo alusão aqui a estação do metrô e a ferroviária que é no mesmo espaço físico Com a palavra o deputado Filipinho Raves para proferir o parecer relato pela juridicidade em discussão não havendo o que queira discutir em votação deputado que aprova a permanência como estão o relatório foi aprovado o parecer foi aprovado Décimo sexto da pauta Projeto de Lei 56 de 2023 de autoria deputado Rodrigo Amorim considera patrimônio material do Rio de Janeiro para fim de preservação cultural a galeria da velha guarda do Grêmio Recreativo Escola de São Munido já viradouro e da outras providências deputado Filipinho Raves pela juridicidade em discussão não há bem discutir rapidinho não há discutir deputado Sr. Presidente não com a excelência de Cabo Frio não é de Niterói não está discutindo a pauta porque é viradouro não na verdade na verdade aqui eu ele gosta dos sambistas não na verdade eu queria trazer um entendimento para o colegiado nós tivemos alguns problemas na legislatura anterior em decorrência de declaração de patrimônio material de alguns patrimônios de alguns imóveis e no sentido de prestigiar aquilo que tem um valor artístico um valor imaterial para o estado do Rio de Janeiro só para se sopesar meu voto vai ser acompanhando o de vossa excelência isso gerou alguns problemas em relação a classificação como tombamento deste imóvel e aí posteriormente por exemplo uma escola de samba quer alterar aquele imóvel a gente gera uma restrição nessa alteração então estou trazendo isso aqui à tona só para sensibilidade dos colegas eu não vejo obstáculo nenhum aqui mas trazendo isso a atenção porque às vezes a gente quer prestigiar e atrapalha olha presidente deputado Luiz Paulo o doutor Serginho traz a discussão um tema recorrente porque a distinção entre patrimônio imaterial e patrimônio material o patrimônio material é um patrimônio não tangível é uma logomarca um título uma atividade enfim não é algo que se materializa e o patrimônio material quando você tomba ele é físico e todos nós isso não é projeto de vossa excelência todos nós na hora de fazermos projetos de tombamento a gente tem a tendência de colocar na obra física o patrimônio material e aí pode gerar problema mesmo na hora de você ter uma reforma uma nova edificação um acréscimo etc etc então a gente está dando o nosso empenho para que no caso específico a viradouro seja considerada uma entidade cultural etc etc a gente pode estar atrapalhando no futuro qualquer obra é esse cuidado que tem que haver entre material e material eu faço uma sugestão aqui na linha do deputado doutor Sergin colocada também pelo deputado Luiz Paulo e faço menção a esse projeto em especial na verdade apresentei sabe no meu carinho pelo universo do samba das escolas de samba mas especialmente em relação ao salgueiro que eu sou torcedor declarado eu queria ver o seu sambar só não tem muito jeito não mas eu na verdade essa apresentação do projeto agora nesse ano em 2023 foi um pedido para o nosso colega ex-deputado Jalmir Júnior o deputado Jalmir Júnior ele tinha apresentado esse projeto o projeto tinha sido aprovado na Assembleia mas saiu daqui com uma emenda da Comissão de Cultura transformando o projeto dele de material para material e aí o deputado Jalmir Júnior diligenciou junto ao governador para que o governador vetasse na integralidade o projeto justamente por correr risco dessa restrição eventual lá física junto à escola e aí na sequência pediu que eu reapresentasse o projeto da forma correta para que ele pudesse atender lá o segmento dele agora é fundamental essa discussão vou passar a palavra deputada Verônica mas que talvez seja até de forma instrutiva nossa aqui que possamos criar um regramento na linha de vossa excelência da abundância para que tenhamos em todo projeto imaterial um artigo claro dizendo que não se confunde com nenhum tipo de restrição física urbanística nenhuma restrição urbanística física que não há nenhuma não vai sopesar nenhum tipo de gravame sobre o imóvel enfim chegar num texto consensual e possa apresentar e passar a ser um padrão aqui nessa legislatura seguindo a linha que o deputado doutor Serginho já fica incumbido até de providenciar esse texto me valendo da sua sapiência jurídica deputada Verônica não muito rapidamente acho que o deputado Luiz Paulo classificou muito bem a diferença entre o que seria o patrimônio material e o que seria um patrimônio material espaço físico eu acho que nós poderíamos pensar mais adiante também coletivamente porque em caso de patrimônio material espaço físico no meu entendimento deveria para além da iniciativa parlamentar você ter por parte de algum órgão governamental algum tipo de verificação Inepac não tem que ter Exatamente então essa divergência que surgiu aqui ela tem um desdobramento que é o entendimento que a gente deve ter que na hora da gente classificar dar um título de patrimônio material isso não passa só pela casa legislativa você não pode tombar você tomba um patrimônio como patrimônio material e aí aquilo ali entra dentro de um escopo que para você fazer uma reforma tem uma série de prerrogativas e evidentemente que isso vai ter que dialogar com órgãos governamentais existe um procedimento aqui na CCJ que foi eu acompanhei na legislatura anterior mas o deputado Luiz Paulo é testemunha de outras legislaturas que é baixar a inteligência para determinados órgãos é isso não só nesse aspecto mas às vezes um projeto que demanda de algum parecer técnico alguma nota técnica específica existe essa essa cultura da gente no parecer do relator pedir a baixa inteligência o projeto vai para aquele nesse caso inepar eu acho que além da diferenciação feita no conteúdo do projeto que vossa excelência sugeriu a gente ter claro que já tem algumas normativas que determinam isso quando a gente tomba patrimônio de espaço físico tem outros órgãos que dialogam para além da iniciativa parlamentar então acho que também a gente fez uma confusão aqui que talvez não fosse eu vou fazer um caminhamento pois não deputado Serginho assim a prerrogativa de declarar o tombamento a declaração de um imóvel como patrimônio material ela é do poder legislativo ainda que possa ter uma iniciativa do executivo eu sou uma pessoa em que pese em vários casos eu pedi a baixa do processo para verificação pelo órgão eu sou uma pessoa que não gosto não gosto de abrir mão de prerrogativas do parlamento então assim se os deputados relatores ou o deputado da CCJ queira dar o voto no sentido de baixar a inteligência é uma prerrogativa do deputado agora a gente sujeitar todos os projetos a esse fim me permite uma parte deputado Serginho permito só para concluir a outra parte deputada Verônica só um minutinho meu presidente é na sua linha que o seguinte o INEPAC geralmente manda devolve dizendo que é inconstitucional que não tem competência nenhuma de dizer isso na verdade a gente quer ouvir do INEPAC se existe alguma restrição histórica arquitetônica enfim exatamente em relação a confusão que se constituiu em declaração de patrimônio material de bem imóvel na verdade alguns deputados buscaram o subterfúrdio de usar essa modalidade de declaração como patrimônio material para evitar restrição sobre o imóvel mas na prática o que acontece é que isso gera efetivamente uma restrição ainda que você tenha utilizado um instrumento que não seria o mais correto o mais correto seria o tombamento direto por isso que a sugestão desse texto de lei é dizendo que não haverá restrição na declaração imaterial para fins edilícios enfim de modificação eu acho que é uma coisa que corrige isso a gente pode até depois botar em votação era o que eu vou fazer agora esse encaminhamento deputado Luiz Paulo é na linha deputada Verônica do doutor Serginho essa discussão já que foi travada aqui dezenas de vezes no parlamento fluminense vejam só vou dar aqui um exemplo específico da legislatura passada só uma notícia no jornal que a cobaldo Maitá ia ser os terrenos vendidos e demolia a cobalt inteira deputado Eleon Marco ele eu fui o coautor entrou com um pedido de tombamento apesar de já existir tombamento municipal é um ato político para travar essa possibilidade ninguém quer perder a cobaldo Maitá para virar um espigão então é um ato político se tiver uma regra aqui que tem que ir para o INEPAC lascou porque o INEPAC como disse bem o deputado Rodrigo Amorim não responde em 30 dias e muitas vezes quando responde ele não responde no mérito ele responde na forma dizendo que é inconstitucional olha nós não estamos consultando o INEPAC para ele dizer para a gente se é constitucional ou inconstitucional então o correto é a critério do relator a qualquer deputado do CCJ se tem um bem que você tem dúvida se materialmente ele deve ser tombado ou não aí você pede para o encaminhamento para o INEPAC para ele opinar do seu ponto de vista técnico outros não o jurídico não o jurídico e outros correm fica muito para critério da sensibilidade do parlamento não dá para ter uma regra muito rígida porque cada caso é um caso tem outro lá que o Amorim conhece bem que foi lá no Tijuca Tênis Clube se tivesse tombado teria sido naquele momento foi até do deputado teu colega Anderson Moraes Anderson Moraes ia ter um problema com o clube imenso e a CCJ de alguma forma segurou até a coisa clarear verdade Natália Verônica evidente que eu sei que a prerrogativa é nossa e nós não devemos abrir mão dela evidente mas a gente deve reconhecer que em algum momento para que tenha finalizado esse processo de reconhecimento de tombamento de patrimônio material isso deve mesmo que seja de maneira opinativa passar por algum outro órgão que não seja somente a casa legislativa a prerrogativa é nossa costumeiramente é assim mas eu concordo com o encaminhamento de vossa excelência e acho que na verdade ao deliberar isso e encorpar as iniciativas com essa preocupação que vossa excelência colocou a gente está reforçando a nossa prerrogativa e não evidentemente abrindo mão dela que não é essa evidentemente a nossa intenção vou fazer um encaminhamento então diante da discussão para que a gente adote um procedimento no âmbito da CCJ no seguinte sentido os projetos que versem sobre tombamento ou declaração de patrimônio material ou até mesmo se for o caso imaterial que o relator tenha alguma dúvida sobre algum aspecto técnico fica a critério do relator no seu voto sugerir o encaminhamento a baixa indiligência para determinado órgão do poder executivo e aí a gente aprova aqui o encaminhamento ou não e conforme falei anteriormente como esse projeto na pauta está em primeira vou sugerir ao deputado doutor Serginho que a gente possa estabelecer um texto e faça uma emenda em plenário da CCJ e aí a CCJ emenda obviamente aprova o texto e esse projeto já passará a constar como emenda aditiva desse texto que será apresentado e a gente passa a adotar como procedimento para esse tipo de projeto esse adendo e essa especificação então o encaminhamento é nesse sentido vou botar em votação aqui aqueles que aprovam permaneçam como estão o encaminhamento está aprovado pedir para o doutor Serginho proceder a esse texto deputado Luiz Paulo deputado Luiz Paulo depois deputado Cosolino só uma questão técnica da CCJ o que a excelência colocou que se o relator quiser baixar a inteligência depois coloca-se em votação eu interpreto que se o relator baixa a inteligência não tem que votar tem que baixar a diligência na verdade eu até concordo com isso Paulo presidente tem alguns projetos de lei você me encaminhou a relatoria eu já oficiei a presidência antes mesmo de trazer votação para baixar a inteligência eu só fiz esse comentário porque na verdade quem encaminha a diligência para o órgão não é o relator não é o gabinete é a comissão então como aqui a questão de botar da forma mais democrática é tudo aquilo que saia oficialmente institucionalmente da CCJ que seja deliberado pelo colegiado antes mas se for o entendimento dos colegas que o simples desejo do relator já vira algo automático para a CCJ encaminhar para o órgão pertinente pode ser também mas de qualquer forma ele tem que vir a pauta na CCJ e o relator indicar que quer fazer o encaminhamento embaixo o que eu estou querendo dizer é que essa baixa de diligência é uma decisão da presidência da CCJ ainda que o relator aponte e a presidência dos trabalhos não queira baixar a diligência não vai baixar porque quem baixa é a CCJ eu só estou dividindo a prerrogativa que seria exclusivamente da presidência dos trabalhos para o colegiado em que pese qualquer contratempo ou qualquer deselegância com o colega que pediu a baixa imagine que o deputado Fred Pacheco tenha dúvidas a gente vota não concordando com o pedido dele de baixa diligência como é que ele vai dar o parecer se ele está com dúvida você está entendendo eu acho que nesse caso específico é o relator que como membro da CCJ decide se deve baixar a diligência ou não encaminhando a presidência o que eu estou botando a ponderação deputado Luz Paulo é uma questão de procedimento o relator aponta que quer que o projeto baixe a diligência a determinado órgão só que essa é uma decisão da presidência da casa pode ser minha no momento ou com quem quer que seja doutor Serginho presidindo a sessão o ato de baixar efetivamente o processo a indiligência é um ato da CCJ e para não criar animosidades animosidades eventuais entre o relator que apontou a baixa e quem estiver presidindo seja eu ou qualquer outro colega eu estou sugerindo que seja dividido com o colegiado para que não vire uma decisão exclusivamente monocrática mas no trato o fato é o seguinte a baixa diligência é algo crível possível dentro desse universo e aqui a gente discute eventualmente ainda que não divida com o colegiado mas na prática sempre vai baixar acho que tem que ficar na distrito a sua decisão discricionária de cada caso se houver alguma sensibilidade política do projeto vossa excelência traz em votação se não vossa excelência decide mandar acho que olha só acho que vai ficar aumentando a pauta nossa aqui em outros momentos olha só imagina que o senhor tenha me designado para relatar um tombamento eu poderia eu poderia oficiar vossa excelência como presidente sem trazer aqui a pauta a baixa diligência e vossa excelência mandar aí eu concordo com vossa excelência os outros deputados não estão sabendo o meu ofício para vossa excelência nem a sua decisão aí se o senhor decidir qualquer baixa de diligência você tem que trazer para dar conhecimento ao plenário eu estou concordando com vossa excelência reformulando então o meu encaminhamento a decisão continua sendo monocrática da presidência sob o encaminhamento do relator óbvio mas firmo então um compromisso de cavaleiros aqui que darei conhecimento ao plenário sempre que um projeto for baixado em diligência e cobrando também pela demora porque muitas vezes ele demora uma eternidade nessa diligência é 30 dias regimentalmente se não der bota em pauta vai ter que explicar para o INEPAC para devolver 30 dias mas se não passar aos 30 esquece é que reinclui em pauta senhor presidente só uma dúvida deputado Consolino não apenas nos processos referentes a tombamento qualquer projeto vossa excelência tem alguma dúvida ou questão técnica eu por exemplo já preparei de todos os que eu recebi eu separei três para baixar a inteligência porque eu realmente tenho dúvidas é para secretarias temáticas secretaria de educação tem mais técnicas os três por acaso sobre saúde aliás é o que dá mais baixa de inteligência é o que dá mais nós não somos médicos vamos avançar para tentar cumprir a pauta aqui o projeto número 17 da pauta projeto número 134 de 2023 de autoria do deputado Marcio Canella que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 instituindo no âmbito do estado do Rio de Janeiro o dia do rock brasileiro deputado Felipinho Raves pelo parecer pela juridicidade em discussão não havendo o que queira discutir em votação o relatório foi aprovado projeto número 18 da pauta projeto de lei 136 de 2023 de autoria do deputado Marcio Canella que declara a Bossa Nova como patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro deputado Felipinho Raves para emitir o parecer pela juridicidade em discussão não havendo o que queira discutir em votação os senhores que aprovam permanência como estão o relatório foi aprovado comentário pela sensibilidade musical deputado Canella em dia do rock Bossa Nova muito sensível cultural deputado Canella e surpreendente no Rio de Janeiro não ter algo sobre a Bossa Nova projeto 19 da pauta projeto de lei 198 de 2023 de autoria do deputado Luiz Cláudio Ribeiro que declara como patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro a bateria do Grêmio Recreativo Escola de Samba Mocidade Independente Padre Miguel deputado Felipinho Raves inclusive ele me convidou que eu fizesse que eu desfilasse na escola Mocidade Padre Miguel felizmente cheguei atrasado não deu tempo de desfilar estava querendo garantir o parecer dele pela juridicidade estava querendo ele chegou atrasado porque ele ficou com medo da escola eu parecia pela juridicidade em discussão peraí eu vou fazer um me deu até uma camisa eu vou fazer um voto divergente aqui mas de antemão se a vossa excelência quiser retirar de pauta porque pode haver uma prejudicabilidade pela lei 9647 de 2022 presidente então para a gente não enfrentar não há prejudicabilidade não porque essa lei tombou a escola tombou a escola de samba ele está imaterialmente tombando a bateria imaterialmente vê aí se a 9647 de 2022 não tombou a escola tombou imaterialmente a escola como um todo essa é apenas da bateria e essa é apenas a bateria assiste razão ao deputado Luiz Paulo o projeto 198 de 2023 fala que o caput do artigo 1 é o seguinte fica declarado como patrimônio cultural de natureza e material do estado do Rio de Janeiro a bateria do Grêmio Recreativo escola de samba e na lei mencionada fala que no artigo 1 fica declarado igualzinho o texto só que fala o Grêmio Recreativo não fala a bateria então acho que dá para enfrentar dessa forma porque ele está sendo muito específico eu desfaço aqui a colocação vamos colocar continua em discussão a relatória de vossa excelência mais alguém quer discutir vamos juridicidade então 9 anos quem queira discutir em votação os senhores que aprovam permanência como estão o relatório foi aprovado projeto número o 20 da pauta projeto 2 2 3 de 2023 de minha autoria que declara patrimônio material do estado do Rio de Janeiro o CADEG e da outras providências deputado mas é o cantinho agora o senhor está tombando imaterialmente a CADEG como um todo que é um perfeito muito grande ainda em discussão não havendo quem queira discutir em votação os senhores que aprovam permanência como estão o relatório foi aprovado projeto 21 da pauta projeto 233 de 2023 de autoria da deputada Verônica Lima que institui o programa futebol para todos no estado do Rio de Janeiro deputado Filinho Rábis para admitir o parecer pela constitucionalidade em discussão não havendo quem queira discutir em votação os senhores que aprovam permanência como estão o relatório foi aprovado se ele votasse pela inconstitucionalidade ele ia ser expurgado da Liga é um grande jogador de futebol eu vou retirar da pauta o craque do nosso time com certeza se o Valdeci da Saúde ouvir isso vai ficar chateado com você mas ele já está meio coroa o Valdeci só organiza vou tirar da pauta os projetos número 22 e 23 que são de relatoria do deputado Guilherme Delalore passo então os projetos de relatoria deputada Verônica Lima projeto 24 da pauta projeto de lei número 220 de 2023 de minha autoria que declara o projeto patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro bar do Momo e da outras providências inclusive convido a todos para almoçar sexta-feira uma feijoada no bar do Momo que é pitoresco no Rio de Janeiro deputada Verônica pela emitir o parecer presidente pela juridicidade em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores que a prova permaneça como estão o relatório foi aprovado 25 da pauta projeto de lei 222 de 2023 declara patrimônio cultural material do estado do Rio de Janeiro roda de samba Delcio Luiz e da outras providências deputada Verônica sou frequentadora da roda de samba e fã do Delcio pela juridicidade já está o convite para você ser coautora da presente lei em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores que aprova a pergunta se não o relatório foi aprovado passo a relatoria do deputado Vinícius Cozolino 26 da pauta projeto de lei 138 de 2023 do deputado Márcio Canella que torna obrigatória a informação sobre o uso de modificação digital de imagem referente às características físicas da pessoa bem como de produtos e serviços em peças publicitárias ou publicadas em veículos de comunicação no estado do Rio de Janeiro deputado Vinícius Cozolino senhor presidente o parecer pela condicionalidade porque o projeto visa a defesa do direito consumidor portanto dentro da competência legislativa dessa casa na forma do artigo 24 inciso 5 da constituição federal em discussão deputado Luiz Paulo eu eu considero esse projeto extremamente oportuno e olhando para o futuro e não por causa da defesa do consumidor só não por causa dos direitos individuais como é sabido de todos hoje a tecnologia de informação permite que você bote o corpo de um o rosto de outro e até produz a fala então você pode ter sua imagem dizendo algo que jamais você disse então qualquer produção em cima do corpo urbano hoje é possível com a tecnologia de informação e eu acho que o projeto de lei aqui tem essa sabedoria de estar antecipando esses tempos difíceis que nós vamos viver inclusive na política dos fake news com imagem com voz quando a imagem é forjada e a voz está reproduzida e você não disse nada daquilo que apareceu na rede então estou dando aqui vênia e concordando pela constitucionalidade em discussão eu estou pedindo vista vista concedida do deputado doutor Serginho passo ao projeto número 27 da pauta projeto de lei 152 de 2023 de autoria do deputado Marcio Canella que cria o programa estadual de prevenção e combate à infecção generalizada sepse nas unidades da rede hospitalar de saúde pública e privada do estado do Rio de Janeiro deputado Vinícius Cazolino Sr. Presidente pela constitucionalidade em discussão eu quero fazer aqui só um adendo existe uma uma lei vigente um projeto de lei me perdoe um projeto de lei do mesmo autor um projeto de lei do deputado Marcio Canella também que é o projeto de lei 1116 de 2019 o artigo primeiro do projeto de lei que a gente está tratando agora é o seguinte fica instituído nas unidades da rede hospitalar de saúde pública e privada do estado do Rio de Janeiro o programa estadual permanente de prevenção e combate a infecção generalizada a sepsis no projeto de lei 1116 também do deputado Canella ele fala fica instituído no estado do Rio de Janeiro a campanha que aí ele não fala o programa fala a campanha de prevenção e combate a infecção generalizada a sepsis nos hospitais e demais unidades de saúde do estado do Rio de Janeiro então nesse sentido presidente salvo engano esse projeto está arquivado o que eu tenho visto é que o deputado Canella tem reproduzido projetos de lei dele anteriores que foram para o arquivo ele está mas há um pedido também de desarquivamento que já foi definido ou ele segue ao pedido consta na tramitação do 1116 o projeto o intuito é salvar o projeto é meritório mas pedir a vossa excelência que faça uma análise formalizada porque ou a gente salva o projeto que foi apresentado agora em 23 ou dá andamento e fica aqui já o compromisso nosso de trazer a pauta da CCJ o 1116 de 2019 que também ficará sobre a relatoria de vossa excelência que tem um requerimento de desacupamento eu vou retirar de pauta acho que vale a pena o contato com o gabinete do deputado Canella entrar em contato com o gabinete dele e ver qual caminho ele pretende um projeto absolutamente meritório então retirado de pauta a pedido do relator o projeto número 27 da pauta passa o 28 da pauta projeto de lei também de autoria do deputado Marcio Canella que dispõe sobre ressarcimento em dobro em caso de cobrança indevida ao consumidor por restaurantes lanchonetes bares boates e similares no estado do Rio de Janeiro deputado Vinícius Cosolina pela constitucionalidade Presidente tem discussão deputado Luiz Paulo queria divergir do deputado porque o nosso querido filho de Omulu deputado Átila Nunes tem o o projeto de lei 1316 de 2012 que já tramitou em todas as comissões que tem exatamente o mesmo objeto então eu daria o voto pela anexação ou se o deputado quiser retirar de pauta para examinar melhor deputado Vinícius importante matéria também muito sensível importante pedir a vossa excelência vou retirar também retire se for o caso pela anexação a gente ou dá andamento ao projeto de 2012 já passando a relatoria para a vossa excelência ou a gente enfrenta o projeto atual então retirar de pauta a pedido do relator passo aos projetos agora de minha relatoria ao 29 da pauta projeto de lei 5312 de 22 de autoria do deputado Rosenberg Reis que altera a lei estadual 8.355 de 1º de abril de 2019 que dispõe sobre o direito de amamentar durante a realização de concursos públicos estaduais e da outras providências meu parecer é pela constitucionalidade com emendas em discussão em discussão não havendo o que queira discutir em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão o parecer aprovado passo ao 30 da pauta projeto de lei 234 de 2023 de autoria do deputado Filipinho Raves que dispõe sobre a comprovação de matrícula e frequência escolar dos atletas com idade igual ou inferior a 18 anos que tem um vínculo contratual com entidades desportivas do estado no estado do Rio de Janeiro parecer deputado Filipinho Raves eu como projeto é de autoria de vossa excelência eu estou apresentando um voto pela constitucionalidade com emenda que é no sentido de fazer menção o texto de vossa excelência é perfeito mas fazer menção ao fundo estadual do incentivo do esporte que vossa excelência fala a multa mas não fala a destinação e certamente isso vai ser objeto de discussão lá na frente estou antecipando o voto para botar a constitucionalidade com emenda para discutir deputado Luiz Paulo senhor presidente o deputado Filipinho joga muita bola mas o deputado Bebeto joga mais do que ele isso inquestionava o deputado Luiz Paulo Alveira tem o projeto de lei 1962 de 20 que trata também do mesmo tema 1962 de 20 então eu queria só averiguar se não queria discutir aqui para discutir deputado doutor Serginho tirar uma dúvida com o deputado Filipinho na hipótese de atletas profissionais com menor de idade essa exigência não iria atrapalhar a carreira deles tem jovens aí de 17 anos que já estão estourando 16 anos estourando como profissionais enfim inclusive recebendo vultuosos salários e de repente essa exigência atrapalharia a carreira deles a gente pode avaliar junto deputado a gente avalia junto é só um questionário eu entendo pouco da matéria mas primeiro a cabeça é isso o deputado Bebeto diz exatamente isso na mesma linha que os menores de 18 anos tem que ter matrícula então vou para dar a celeira deputada Verónica desculpa perdão presidente na verdade assim no raciocínio aqui do deputado doutor Sardinho o que eu entendo eu entendo o seguinte bom uma questão é a obrigatoriedade dos clubes de disponibilizar inclusive até às vezes dentro das instalações dos jogadores que ainda não foram para o profissional dispor profissionais de educação instalações para que os meninos possam completar o seu ciclo educacional a outra coisa é da obrigatoriedade porque por mais que pareça absurdo você pode ter um menino com 17 para 18 anos que por N motivos tenha inclusive como opção naquele momento não está frequentando os bancos escolares isso tem uma certa relatividade então assim você criar como obrigatoriedade que a instituição esportiva disponibilize profissionais até mesmo dentro das instalações porque se você pegar a maioria dos clubes de futebol hoje no estado do Rio de Janeiro que tem categorias de base que a gente chama tem instalações enormes é no Ninho do Urubu é o pessoal de Xerém tem instalações não é para todos os clubes tem clubes que não tem e não dispõe de instalações tão profissionais mas a maioria dos clubes tem então você ofertar você estimular você obrigar o clube a dispor de profissionais é uma coisa obrigar até obrigar o menino a ter a matrícula e responsabilizar o clube na verdade eu fiquei até mais em dúvida do que com certeza então eu estou colocando aqui uma questão até para o autor do projeto até debater que eu fiquei assim com um pouco de dúvida se nós temos essa enfim prerrogativa de obrigar né de obrigar presidente eu queria fazer uma deputado Fred depois deputado Yuri talvez fazer uma sugestão deputado Filipinho que aqui a gente está falando de menores de idade ao invés de talvez cobrar a comprovação da matrícula sugerir a disponibilidade e a autorização dos pais ou responsáveis entende assim eu posso ter a comprovação da matrícula ou então que daí entra muito com o que o deputado Serginho acabou de dizer às vezes o garoto está jogando bola profissionalmente e o pai tem ali a decisão e pode tomar essa decisão como responsável e dizer o seguinte eu agora vou fazer com que ele jogue bola e ele tem uma carreira de sucesso é claro que eu não estou aqui dizendo que ele tem que parar de estudar mas a decisão pode ser do pai então em algum momento o próprio responsável pode tomar essa decisão realmente o garoto tem 16, 17 anos está jogando no Real Madrid ou então agora ele vai interromper os estudos eu não quero dizer que isso é uma um incentivo é o correto mas que o pai pode tomar essa decisão em algum momento é uma escolha como o próprio deputado Serginho acabou de dizer então talvez nesse caso entre aí a decisão formalizada responsável do seu responsável dizendo olha ele está aqui vai fazer uma turnê fora então vai interromper por x tempo o estudo etc então talvez caiba uma adequação no projeto é uma sugestão só para talvez ajude a construir até um pouquinho melhor a tua ideia que eu acho muito plausível deputado Yuri muito obrigado presidente só queria lembrar que a constituição brasileira referendada pela lei de diretriz e base da educação reforça que a educação é responsabilidade do estado da família de toda a sociedade eu acho muito louvável a iniciativa do deputado Filipe Ravis mas é importante a gente entender que as formas de ensino e aprendizagem não se dão só por frequência escolar ou por matrícula a gente tem várias modalidades e sistemas que não requerem a presença na unidade de ensino ontem por exemplo essa casa votou uma matéria muito importante do deputado Daniel Librelon sobre o SEJA o SEJA é uma prova de educação de jovens e adultos que não fica ali limitada a questão do ensino regular ou seja um menino jogador de futebol com apoio dos pais com apoio das próprias secretarias de educação ele pode estar adepto a alguma modalidade ou sistema como sistema de ciclos como modalidades que trabalhem de maneira assíncrona que não necessariamente dependa para a formação dele a presença na escola eu acho muito importante o mérito do que vossa excelência propõe de garantir que esses futuros atletas não deixem a sua formação educacional de lado mas vejo que limita muito perante a gama de possibilidades que a gente tem na educação tá bom então eu proponho aqui nesse sentido debate muito enriquecido aqui deputado Filipinho deputado Acelia presidente só para complementar aqui a fala do deputado Yuri e dentro da proposta que o deputado Fred colocou sobre uma possível emenda ao projeto na questão de deixar a opção dos pais nós vamos ferir leis federais o ECA por exemplo ele determina a obrigação do pai o responsável legal a matrícula na rede regular de ensino então nós vamos estar ferindo leis federais que determinam a sua obrigação dos pais então nós não podemos desobrigar os pais a gente pode até tentar construir uma redação que atenda ao projeto do deputado Filipinho Raves mas sem adentrar nessa seara da própria constituição federal do ECA e de outras leis que exigem dessa criança a frequência a criança ou adolescente a frequência na rede regular de ensino o deputado Filipinho vossa excelência estreou na CCJ já trazendo uma polêmica saudável uma matéria discutida e que foi muito enriquecida pelos argumentos de todos os colegas aqui pegando um gancho na fala do deputado Yuri a gente discutiu no âmbito da CCJ tinha alguns projetos dentre eles um projeto de minha autoria que versava sobre homeschooling a gente tinha a presença do deputado Valdeck que é um educador tem uma experiência na educação e o debate foi muito saudável aqui durante muito tempo e acabou a gente não avançando e obviamente que não tem relação mas é algo pertinente seguindo a linha que o deputado Yuri falou que tem que ser enfrentado na CCJ então diante de uma potencial prejudicabilidade apontada pelo deputado Luiz Paulo até de eventualmente algum voto divergente com uma eventual afronta à legislação federal apontada pelo deputado da Célia eu vou sugerir a vossa excelência como eu estou na relatoria se a vossa excelência não se incomoda é a gente retirar o projeto de pauta já afirmando o compromisso de trazê-lo em breve e a gente aprofundar essa discussão já convidando o deputado Yuri e o deputado da Célia para que faça a discussão porque ela vai desencadear outras discussões de outros projetos que vão além da questão do futebol como a questão do homeschooling por exemplo com certeza presidente inclusive o projeto do Bebeto está até sobre minha relatoria que a gente está avaliando lá no gabinete e aceito que o senhor retire de pauta perfeito e o intuito nosso é fazer com que parabéns as crianças e os adolescentes tenham a oportunidade de ensinar e essa cobrança feita por essa casa o intuito da lei foi esse fazer com que as crianças tenham acesso aos estudos e estudem frequente as escolas que é mais importante porque a gente vê muitos 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 adolescentes que entram no esporte não dão certo e ficam com a vida estagnada no futuro e não é isso que a gente quer a grande maioria grande maioria não dão certo a gente conhece muito muitos atletas que tentam não dão certo e depois não tem outro norte na vida para poder seguir eu queria só reforçar o que a deputada Célia disse e o intuito realmente não é desobrigar o pai acho que tem que ficar bem claro isso acho que o pai tem que estar absolutamente dentro daquilo que precisa ser feito a gente precisa só cuidar da forma que pode ser feito porque a gente está em outro tempo como o Yuri falou de maneira bem clara a gente tem EAD nós temos muitas maneiras de se fazer com que esta obrigatoriedade ocorra o que a gente tem que começar é sair um pouco fora da caixa porque se a gente de fato restringir o jovem a uma questão absolutamente presencial nós passamos isso na pandemia CCJ ou nós estamos em outra modalidade o plenário mesmo ano passado nós passamos por um modelo que era impensável ter de fato um modelo híbrido hoje a gente tem um processo híbrido a gente precisa entender que a constituição se a gente precisar levar isso em outro patamar a gente precisa começar a facilitar ser facilitador sem quebrar regra sem quebrar as questões constitucionais mas a gente precisa entender que o modelo precisa ajudar ser um facilitador e não só um bloqueio daquilo que pode ser de fato um futuro adequado para o jovem e é uma discussão que vai ser um quebra de paradigma mais uma vez o parlamento fluminense saindo na vanguarda e vai ser uma discussão que vai alcançar o âmbito nacional então é importante a gente fazer essa discussão aqui inclusive discussão enriquecida pelo nosso colega jornalista Rui Guilherme da TV Alerj que é consagrado no jornalismo esportivo todo mundo conhece o Rui Guilherme do jornalismo esportivo que mandou uma mensagem aqui meu amigo quer dizendo se não estudar não pode treinar já é a regra que prevalece nos clubes de futebol ele devia dizer ele esqueceu com o Vascaíno que o clube de regatas Vasco da Gama tinha até recentemente funcionando uma escola exatamente para isso com o comitante o menino chegava lá ele ia à escola e já ficava mas ultimamente retiraram lá a diretora tinha uma confusão danada ele precisava se preocupar com isso também então o projeto retirado de pauta pedido do relator passo aos projetos de relatoria deputado doutor Serginho 31 da pauta projeto de lei 1868 de 2020 de autoria do deputado Léo Vieira que dispõe sobre o cancelamento ou suspensão de plano de telefonia na vigência de contrato de permanência mínima nos casos de furto ou roubo do aparelho ou chip de celular e dar providências correlatas deputado doutor Serginho senhor presidente parecer pela condicionalidade com emenda somente para corrigir um erro material na emenda do projeto em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhoras que aprovam permanência que estão como estão relatório foi parecer foi aprovado projeto 32 da pauta meritório o projeto deputado Léo Vieira porque muitas vezes o cidadão quer comprar um novo aparelho nas condições de migrar para uma outra operadora enfim projeto de lei número 32 da pauta é o projeto 13 de 2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis que institui o programa especial de financiamento do curso de medicina em universidades privadas oferecido pelo poder executivo estadual na forma que menciona no âmbito do estado do Rio de Janeiro deputado doutor Serginho senhor presidente o parecer é pela condicionalidade com emendas somente no sentido do que eu fiz anteriormente transformando o projeto em autorizativo deputado Luz Paulo para discutir presidente eu estou com muita dúvida sobre esse projeto porque o curso de medicina é um dos cursos mais caros que tem nesse país até o ano passado o estado do Rio de Janeiro tinha três universidades a UERJ a UESO e a UEMF três universidades o estado o projeto de lei que eu votei contra fechou a UESO e incorporou a UESO a UERJ e dizia o estado que não tinha recursos suficientes para manter essa terceira universidade uma discussão que durou meses nessa casa houve época deputado Sérgio que possivelmente o senhor não era nascido que as vagas para curso médio eram poucas dadas pelo estado e o estado só tinha uma universidade que era a UERJ a UEMF não tinha sido criada porque foi criada pelo Darcy o estado tinha um sistema de bolsa de estudo ele abria o concurso os alunos se inscreviam aqueles que passavam punham de uma escola privada ele pagava a bolsa de estudo esse projeto está numa generalidade muito grande você vai financiar quem que passou para que universidade conquistar porque não A e não B você está entendendo eu estou assim como eu gosto da questão da bolsa de estudo como tese mas desde que esteja o concurso os melhores selecionados com cota com tudo direitinho e não uma coisa sabe que quase fica critério e aí quando estou falando estou falando de governo não do estado escolher na verdade ele estipula uma questão social aqui que seria para famílias que tenham renda familiar de até 3 salários mínimos pessoas que estão muitas vezes em casos de vulnerabilidade social mas de qualquer forma quando eu transformo um projeto em autorizativo a gente acaba delegando ao poder executivo o poder discricionário de executá-lo ou não inclusive de regulamentá-lo por decreto eu acho que dificilmente o estado teria recursos para não sei também não consigo saber a quantidade de pessoas qual é o impacto financeiro disso enfim a quantidade de alunos que passam para uma universidade privada de medicina com família de até 3 salários mínimos transformei em autorizativo estou jogando a bola para o poder executivo e estou prestigiando o colega aqui que tem suas razões para fazer o projeto de lei que pese e concorde contigo que poderia ter outros critérios que não somente esses que pode ser inclusive objeto de emenda em plenário perfeito em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores que aprovam permanência como estão o relatório foi aprovado o projeto 33 da pauta 87 de 2023 do deputado Jário de Oliveira que institui o programa conecta Rio de Janeiro define suas finalidades diretrizes e dá outras providências deputado doutor Serginho ao parecer no mesmo sentido do anterior pela condicionalidade com emendas para transformar o projeto de lei em autorizativo em discussão presidente deputado Luz Paulo queria pedir ao nosso relator doutor Serginho que examine a lei 9151 de 20 que trata desse desse tema qual o emenda da lei dispõe dispõe sobre o programa e de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade imóvel do estado do Rio de Janeiro para viabilizar a chegada da tecnologia de quinta geração 5G eu pedi a retirada de pauta ao presidente projeto retirada de pauta pedido do relator projeto 34 da pauta o 192 de 2023 de autoria do deputado Yuri que possibilita a utilização de espaços das escolas da rede pública estadual de ensino no combate à insegurança alimentar e nutricional no estado do Rio de Janeiro deputado doutor Serginho projeto de lei é pela condicionalidade com emendas no mesmo sentido dos anteriores transformando em autorizativo no sentido da gente superar qualquer discussão referente à iniciativa do projeto de lei que seria do executivo tá deputado em discussão quer discutir não havendo quem queira discutir em votação vocês que aprovam permanência como estão o relatório aprovado passa o 35 da pauta de autoria deputada deputado Yuri vossa excelência está aqui para acompanhar a CCJ como um todo ou veio especificamente para o seu projeto não não sim mas permaneceu acompanhando eu faço esse questionamento porque eu queria adotar também a hipótese da gente como acontecia no passado inverter a pauta em algum momento às vezes sei que vossa excelência é membro da comissão mas no caso de ter um interesse específico em algum projeto a gente fazia a inversão para que não necessariamente vossa excelência ficasse ou qualquer colega ficasse até o final da pauta de repente é um dos últimos e a gente ia adotar também esse critério quem quiser inverter por alguma razão ou fazer uma discussão mais aprofundada ou prestigiar o autor que esteja presente na sessão para que no início a gente faça as inversões necessárias então nas próximas quem quiser inverter peço aos colegas que fiquem atentos a isso e a gente inverte a pauta é nesse sentido projeto número constitucionalidade com emendas em discussão não havendo o que queira discutir em votação o relatório foi aprovado vou 35 da pauta o projeto 208 de 2023 de autoria do deputado da Verônica que cria a política estadual TI verdade não TI verde no estado do Rio de Janeiro TI verde né TI verde deputado doutor Serginho proferiu o relatório parabenizando a deputada Verônica o parecer pela condicionalidade com emendas no sentido só de alterar o verbo para que o projeto de lei se torne autorizativo e a gente salve ele de qualquer vício de constitucionalidade onde está o verbo deverão onde a gente está colocando poderão jogando o poder discricionário da implantação para o poder executivo em discussão presidente deputado Luiz Paulo eu queria sugerir ao deputado relator doutor Serginho que examinasse a lei 9679 de 22 e a lei 8038 de 18 a de 22 claramente está tratando do descarte talvez se possa aproveitar alterando a lei viu deputado eu não vi similaridade porque na verdade aqui é um programa que não trata de descarte não trata simplesmente de descarte mas trata também mas ele é muito mais abrangente bom eu estou dando a sugestão de qualquer forma parecer de vossa excelência era pelo constitucional com emenda é no sentido só de adequar os demais transformando em autorizativo o projeto está em primeira talvez seja o caso de fazer a análise depois em discussão em plenário de fazer a menção aproveitando a iniciativa de vossa excelência mas fazer uma eventual alteração da lei apontada aqui se não houver nenhuma objeção da autora do projeto eu me comprometo em retirar de pauta e trazer na próxima se o presidente autorizar com correções acordadas com vossa excelência presidente a priori eu até concordo com a retirada de pauta queria deixar claro que esse projeto ele é um projeto que dialoga não só com a questão do descarte dialoga também é mais amplo tem a ver também com a destinação que o poder público dá a uma série de equipamentos e maquinários que é utilizado nas repartições públicas do estado do Rio de Janeiro então ele não guarda a similaridade com um projeto que é muito mais amplo que dialoga com a sociedade de um modo geral então eu aceito até que retire de pauta pois é mas no fundo também ele dialoga com a lei 8.038 de 18 por isso que no sentido de aproveitá-lo era bom que ele examinasse as duas leis exatamente para não ter depois esse conflito então o retirado de pauta pedido do relator pedido do relator retirado de pauta projeto 36 da pauta projeto de lei número 237 de 2023 de autoria do deputado Andrezinho Siciliano que declara o município de Búzios capital da canoa Havaiana no estado do Rio de Janeiro aproveitar aqui para saudar a presença do querido amigo Yuri Búzios aqui presente deputado doutor Serginho para proferir o parecer parecer pela condicionalidade com emenda só para corrigir o nome do município Tabus Armação dos Búzios para a excelência como entendedor da região dos lagos e a coautoria também pedindo a coautoria corrigiu com maestria o relator lá em plenário eu vou pedir ao Andrezinho bem então em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores que aprovam permaneçam como estão o relatório foi aprovado há um pedido de inversão da pauta do deputado doutor Serginho para o projeto número qual é o número 64 para que a gente possa trazer aqui a discussão o projeto número 64 da pauta definido o pedido de inversão eu trago a pauta o projeto número 64 conforme pedido de inversão da pauta do projeto de lei número 1901 de relatoria do deputado doutor Serginho de 2020 que é um projeto de autoria da deputada Marta Rocha que dispõe sobre a vedação a distribuição e a comercialização de cigarros no varejo no estado do Rio de Janeiro com a palavra do deputado doutor Serginho para proferir o parecer parecer pela injuridicidade que trata de projeto de lei estadual que visa proibir a venda de cigarros de maneira no varejo a matéria a distrita da União competência da Anvisa para tratar do tema já existe regulamentação sobre a matéria por isso meu parecer pela injuridicidade eu vou botar o projeto em discussão eu queria discutir aproveitando a presença de vossa excelência eu havia apontado aqui na pauta para que fizesse menção e fico muito feliz que deputado Luiz Paulo esteja funcionando como titular da comissão nesse momento nós abrimos uma discussão aqui na legislatura anterior sobre os votos de constitucionalidade ou inconstitucionalidade os votos de legalidade ou ilegalidade e os votos pela juridicidade e injuridicidade é importante que a gente não nesse momento agora até para dar celeridade à pauta mas que a gente possa promover esse debate numa próxima ocasião numa próxima reunião porque o voto pela constitucionalidade ou inconstitucionalidade é muito claro se ele contraria dispositivo da constituição estadual ou federal ele é inconstitucional se o projeto contraria o disposto numa lei estadual e não faz menção a revogação daquele dispositivo da lei estadual ou contraria uma legislação federal ele é ilegal ele pode ser constitucional mas é ilegal se existe um projeto de lei por exemplo fazendo exercício de que autoriza no Rio de Janeiro motociclistas a trafegarem sem capacete é um projeto constitucional porque nós temos legitimidade de apresentar esse projeto não afronta constituição nem estadual nem federal mas ele afronta uma legislação federal que é maior que a lei estadual portanto o projeto é ilegal existe uma uma grande discussão acerca da injuridicidade ou juridicidade que adentra numa seara mais abstrata mais do direito em si porque conforme o deputado doutor Serginho o projeto apresentado pela deputada Marta é constitucional nós temos competência para discutir a matéria que versa aí sobre atividade econômica sobre direito consumidor o projeto não é ilegal porque ele não contraria nenhum dispositivo de lei anterior é um projeto legal dentro do ordenamento estadual mas ele vai contrário a algo que depende de um ordenamento uma regulação do poder executivo num órgão próprio que é a Anvisa e existem outras discussões que perpassam esse aspecto seja da legalidade ou da inconstitucionalidade que se aplicam efetivamente a injuridicidade ou juridicidade da matéria e que entram também numa seara muito mais abstrata muito mais de ideias do que jurídica propriamente dita então pedir atenção das assessorias de vossas silências que nas próximas oportunidades a gente possa fazer uma discussão mais aprofundada sobre a juridicidade e injuridicidade até para criar um padrão é uma discussão que nós já iniciamos com o deputado Luiz Paulo com a presidência do deputado Márcio Pacheco inclusive ontem conversei com o deputado com o ex-conselheiro Márcio Pacheco sobre o tema e aproveitando o relatório de vossa silência para que a gente possa futuramente aprofundar essa discussão então o projeto ainda em discussão não havendo quem queira discutir em votação o parecer foi aprovado e aí deputado doutor Serginho vou pedir licença a presidência e os colegas pedir ao deputado cadê a lista a lista de presença cadê a lista de presença lista de presença por favor deputado Carlos Mink não está presente pedir ao deputado Yuri que assuma a titularidade da comissão questão de ordem senhor presidente pois não quem pediu questão de ordem eu mesmo deputado Yuri senhor presidente é minha primeira participação aqui na CCJ estou muito feliz com a qualidade do debate da discussão e acabou que nessa celeridade eu não consegui me posicionar quanto ao item 26 da pauta e eu tenho uma preocupação que eu queria sugerir a vossa excelência e ao próprio relator que pesem na distribuição do processo que é o seguinte a autorregulação da propaganda e da publicidade no Brasil é um terreno um tanto quanto cinza porque você tem um código brasileiro você tem uma série de decretos de regulamentações da sociedade civil e do poder público que dialogam mas que distribuem essa responsabilidade entre o estado e o próprio setor eu tenho uma preocupação com esse item 26 porque apesar do parecer de vossa excelência ser muito bom como a gente tem essa complexidade na temática a constituição federal fala que qualquer tipo de regulação quanto a isso ela se dá em lei federal por exemplo ela diz ainda que estabelece os meios legais que garantam a pessoa e a família a possibilidade de se defenderem de programas de rádio e televisão danosos e de propaganda de produtos práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente mas estipulando isso em lei federal por mais que o mérito seja louvável e eu concordo pelo meu viés ideológico de que o estado precisa ter as competências de regulação de matérias até de mercado fica muito complexo eu acho a partir desse terreno cinzento nós a nível estadual regularmos algo ligado a legislação federal então queria que o relator o presidente levasse isso em consideração deputado Yuri pertinente a colocação de vossa excelência o projeto de relatoria do deputado Vinícius Cosolino ele teve o pedido de vista do deputado doutor Serginho em tese aqui pela dinâmica da CCJ os projetos podem ter pedido de vista antes de entrar em votação portanto nesse momento já estaria superado mas como o projeto está em vista pedido tempestivamente pelo deputado doutor Serginho vou sugerir que vossa excelência tenha vista compartilhada com o deputado doutor Serginho e aí depois quando voltar vossa excelência faz a discussão apresenta as proposições adequadas diante das colocações que fez agora então pedi que anote a vista compartilhada definida pela CCJ do projeto o 36 26 26 né o 26 da pauta doutor Serginho e deputado Yuri senhor presidente deputado Vinícius Cosolino eu gostaria de requerer a reinclusão na pauta dos itens 27 e 28 que eu pedi para retirar de pauta porque eu já tenho parecer diferente para dar o item os dois pela anexação o 26 e o 27 não o 26 é o que o deputado doutor Serginho então esse está em vista fez o pedido de vista está em vista já está com ele em vista o 27 e o 28 eu tinha solicitado a retirada da pauta que foi definida pela presidência perfeito e agora eu estou solicitando para reincluí-los na pauta então para colocar agora vou definir o pedido de vossa excelência para reincluir na pauta chamar os trabalhos à ordem reincluir na pauta o item 27 que estava com o pedido de vistas de retirada de pauta pelo relator e o pedido do próprio relator para a inclusão nessa sessão do projeto 27 e 28 e 28 da pauta que são os projetos em primeiro lugar o 15223 de autoria do deputado Márcio Canella que cria o programa estadual de prevenção e combate à infecção generalizada sepsi nas unidades da rede hospitalar pública e privada do estado do Rio de Janeiro com a palavra o relator deputado Vinícius Cossolino senhor presidente o que parecer é pela anexação deputado Luiz Paulo está acontecendo está tendo uma manha aqui que eu acho que os deputados novos estão com dificuldade porque quando existe o pedido pelo requerimento de desarquivamento dos projetos os deputados lançam no Lótus mas ele não vai para o processamento dos projetos de lei então quando a nossa assessoria vai fazer a consulta não consegue ter acesso igual a assessoria da CCJ teve que já deve fazer essa consulta no Lótus a minha assessoria por exemplo só fez essa consulta agora durante a sessão aqui da CCJ o que vai começar a fazer nas próximas sessões nas próximas sessões quando for dar o parecer então por exemplo o projeto de lei 152 de 2023 ele é igual ao projeto de lei 116 de 2019 que já é passível de requerimento para desarquivamento então eu estou dando parecer pela anexação bem parecer pela anexação em discussão não havendo quem queira discutir em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão o relatório foi aprovado o projeto será anexado ao 1116 de 2019 do mesmo autor projeto 28 da pauta o projeto de lei número 157 de 2023 de autoria do deputado Márcio Canella que dispõe sobre o ressarcimento em dobro do caso de cobrança indevida ao consumidor por restaurantes lanchonetes bares boates similares no âmbito do estado do Rio de Janeiro com a palavra o relator deputado Vinícius Cosolino também me filio a posição do deputado Luiz Paulo parecer pela anexação porque tem um projeto de lei idêntico do deputado Atila Nunes o 1316 1316 e quando deputado apesar dele não ter sido reeleito quando ele já tem o parecer da da CCJ ele não vai arquivo não vai arquivo então é pela anexação eu eu peço nesse caso aqui eu peço eu peço vista desse projeto porque na verdade ele tem parecer contrário de todas as comissões ele não foi por uma questão da CCJ ele tem pela juridicidade comparecendo deputado Luiz Paulo mas está tramitando de qualquer forma ele tem parecer a minha impressão é que tivesse ocorrido algum erro processual de tramitação e ele não naquele momento naquela eventualidade ele não tivesse ido arquivo como determina o regimento que a partir do momento que ele tomou aparecer ele não foi arquivo porque o parecer da CCJ é pela constitucionalidade e apesar das comissões temáticas terem dado terem proferido parecer contrário então nesse caso ele não vai arquivo ele continua tramitando porque em tese né deputado Vinícius as comissões temáticas elas dão parecer só de mérito e em tese também a CCJ dá parecer só de forma então uma comissão temática dando ela não vota pela inconstitucionalidade a temática a temática eu voto é favorável ao contrário mas ela não arquiva a CCJ arquiva a CCJ arquiva assim mesmo tiver os sete votos se bastou ter um que não arquiva o meu questionamento aqui regimental é óbvio a CCJ não faz análise de mérito inclusive a gente tem que fugir das discussões de mérito aqui a análise é meramente jurídica mas eu pedi para consultar o regimento porque na minha na minha leitura o parecer de mérito nas comissões temáticas ele arquiva o projeto independente da CCJ ter analisado tem que ser todas as comissões mas veja bem um projeto ele pode ser juridicamente correto ele está legal ele é constitucional mas nas comissões temáticas que não analisam a juridicidade do projeto ele teve o parecer contrário em todas sendo assim ele vai arquivo independente de ter sido avalizado pela CCJ eu acho que realmente deputado Luiz Paulo é prudente o pedido de vista do presidente a gente pode até superar aqui o artigo 89 deputado Luiz Paulo que é um profundo conhecedor do regimento artigo 89 do regimento da casa o projeto de lei e as emendas oferecidas em plenário ou nas comissões que receberem parecer contrário quanto ao mérito de todas as comissões que devam ser ouvidas sobre a matéria serão tidos como rejeitados e arquivados definitivamente por despacho do presidente então a CCJ dando o parecer de juridicidade sobre a forma ok mas se ele tiver um parecer contrário nas comissões temáticas ele está arquivado em que pese o parecer original da CCJ e nesse caso o projeto do deputado Atila Nunes recebeu o parecer contrário de mérito em todas as comissões e não foi arquivo salvo o melhor juízo não estava aqui a época mas talvez por algum erro de procedimento naquele momento que ao meu ver deve ser verificado junto à presidência ou assessoria de legislativos então senhor presidente eu vou manter o meu parecer original pela constitucionalidade mais prudente e eu peço vista e eu sou o pé de vista perfeito presidente eu queria fazer uma objeção à sua tese regimental lembrando que eu sou um positivista e li a letra da lei eu formulei tese é só para não perder a oportunidade de confrontar a vossa excelência nesse embate com o máximo prazer até porque essa discussão e o senhor participou às vezes minha memória falha falha teve em relação um projeto da deputada Alana Passos perfeito veja só primeiro a discussão teórica apesar de eu sempre dizer que a CCJ analisa a forma se a gente pegar as discussões da grande maioria dos deputados no dia de hoje se discutiu forma e mérito apesar do voto ser na forma por mais que você faça esses exercícios sempre acaba esbarrando no mérito no mérito então se a CCJ no meu entendimento deu parecer pela constitucionalidade nenhuma comissão pode ter 30 comissões sendo contrário o plenário é soberano para decidir olha se todas as comissões são contrárias bota bota para votar no plenário plenário vota contrário eu já tive projeto meu constitucional recebeu emenda continuou constitucional não tem nenhum resquício em constitucionalidade e vossa excelência participou disso também a base do governo se uniu e votou contrário para o arquivo deixa parecer não só da CCJ como das comissões plenário é soberano então não cabe dizer que três comissões tem prevalência sobre o voto da CCJ mas deputado Luiz Paulo é um regimento que fala de forma clara é cristalina eu entendo o que a excelência diz e até me filia ao seu entendimento mais positivista e legalista que sou o artigo do regimento é claro então é nesse sentido sugiro até que nós não enfrentemos essa discussão que é absolutamente meritória agora e que façamos um exercício aí todos os colegas de fazer uma análise qual é o artigo 89 que vossas excelências façam uma análise do artigo 89 do regimento a gente tira o projeto de pauta e traz a discussão já com o parecer proferido pelo relator deputado Cosolino e que a gente faça uma discussão de entendimento e procedimento no ano da CCJ de como vamos tratar daqui para frente os projetos à luz do 89 do regimento que tenham o parecer rejeitado em todas as comissões temáticas numa lógica até de prestigiar as comissões temáticas o pessoal acaba tendo força apenas a CCJ que é a comissão poderosa que define redação e desprestigia as discussões temáticas porque eu percebo uma vontade e um ânimo de ter discussões acaloradas nas comissões temáticas que merecem ser prestigiadas merecem e presidente se um projeto tem um parecer contrário em todas as comissões a qual ele foi submetido ele tem alguma coisa de errada ele está correto na forma mas no mérito ele está absolutamente equivocado olha só deputado Vinícius o que eu estou aqui relatando está respaldado no mundo real o deputado Rodrigo Amorim fez a preliminar que quer votar a maioria dos projetos aqui na CCJ porque a grande maioria todo mundo pede urgência eu assino uns 10 pedidos de urgência por dia então o que que tem acontece rotineiramente acontecia o que ele quer cortar o projeto vai a pauta vai para a ordem do dia sem parecer de nenhuma comissão você está entendendo aí vai a CCJ em plenário e dá pela constitucionalidade aí o segundo deputado que seja um orgânico seja de uma base de governo falando em tese ele no mérito ele não gosta de voto contrário aí os outros das outras comissões o seguem quem decide isso? arquivo? se está sendo discutido em plenário submete o plenário o plenário decide agora o senhor tem razão se passa na CCJ vai na comissão X depois passa lá na comissão Y na comissão Z as comissões estão reunidas e discutindo mas quando é plenário as comissões não se reúnem e discutem quem decide no fundo é o relator você me permite uma parte nesse aspecto que eu critico que eu critico e foi um alinhamento com a presidência da casa de que torna pobre o debate uma vez que ele não é exaurido nas comissões o debate das comissões é muito salutar o projeto e quando acontece exatamente o que o deputado Luiz Paulo narrou que acontecia o tempo inteiro na legislatura anterior é que os projetos não tinham discussão nas comissões temáticas tinha o parecer da CCJ ele estava carecendo de parecer das demais comissões e oralmente no plenário embora o regimento permita não havia discussão nenhuma de comissão os membros não estavam ali algum deputado designado às vezes nem membro da comissão dava o parecer pela comissão e acabava só que eu também entendo a lógica do regimento que é justamente de enaltecer o trabalho das comissões então é nesse sentido e assim eu tenho a convicção que se a gente enfrentar isso agora a gente vai acabar todo mundo se filiando aqui ou a grande maioria se filiando ao entendimento do deputado Cozolino pela constitucionalidade e ignorando o projeto de 2011 que teve o parecer rejeitado então a minha sugestão para enriquecer essa discussão é que os colegas façam uma análise minuciosa do artigo 89 do regimento e a gente traga na próxima semana o mesmo projeto do deputado Cozolino já com o parecer emitido como o primeiro item da pauta e a gente enfrente um procedimento que a CCJ passará a adotar para aqueles projetos que já foram submetidos à comissão se a gente aplica literalmente o que está disposto no artigo 89 eu já tenho minha opinião formada que é de aplicação do artigo 89 pura e simples acredito que o deputado Cozolino também 89 seus parágrafos parágrafos sim mas por amor ao debate interpretação literal do artigo 89 por amor ao debate mas depois eu leio o parágrafo tem um parágrafo lá que bota uma dúvida sobre isso então eu considero prudente respeitando aqui a discussão democrática que a gente fica aqui firmado o compromisso pedir vista do projeto de vossa excelência e firmo o compromisso de trazer a próxima a próxima pauta como item número um da pauta e a gente possa promover essa discussão acerca do artigo 89 do regimento interno então o projeto está com vista a meu pedido passo para a relatoria do deputado Fred Pacheco o item 37 da pauta projeto de lei 5487 2022 de autoria do deputado Bruno Dauari que assegura as pessoas com deficiência auditiva o direito a atendimento por tradutor ou intérprete da língua brasileira de sinais libras nas unidades do Poupa Tempo meu parecer presidente é pela constitucionalidade com emenda por conta do poder executivo ser o agente que regulamenta ou que determina o prazo porque na própria no artigo 3º ele pede a regulamentação mas não pode ser feito então a gente deixa a prerrogativa para o poder executivo eu confesso até que fiz uma um levantamento e me me deu até uma uma fiquei até impressionado dessa lei de não haver ainda especificamente este pedido para o Poupa Tempo achei por isso boa a iniciativa do deputado Bruno Dauari portanto constitucionalidade com emenda bem então em discussão não havendo quem queira discutir em votação se acho que a prova permaneça como estão o relatório aprovado e 38 da pauta o projeto de lei número 36 de 2023 de autoria do deputado doutor Pedro Ricardo que altera a lei número 8.879 de 5 de junho de 2020 que dispõe sobre a emissão de carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista cipteia no âmbito do estado do Rio de Janeiro deputado Fred Pacheco também juridicidade com emenda também em relação a modificar o artigo segundo do projeto só determinando que o poder executivo regulamentará a presente lei em discussão não havendo quem queira discutir em votação se acho que a prova permaneça em questão relatório aprovado o projeto 39 da pauta o projeto de lei 51 de 2023 de minha autoria deputado Rodrigo Morim que institui o mês de janeiro branco a ser dedicado a realização de ações educativas para a difusão da saúde mental deputado Fred Pacheco também peço venias ao meu querido amigo e presidente deputado Rodrigo Morim parecer é pela juridicidade com algumas emendas a emenda número 1 modificação apenas modificar-se a emenda do projeto de lei que passa a vigorar com a seguinte redação altero o texto enfim acho que a gente precisa detalhar aqui já está com vocês com emendas pela juridicidade com emendas o senhor botou uma emenda deputado para o estudo de caso ser alérgio em discussão em discussão pode ser ex-deputado também deputado pode pode não havendo quem queira discutir em votação em votação se eu acho que o prova permaneceu como estão aprovado relatou projeto de relatoria deputado filipinho raves projeto 40 da pauta 5359 de 2022 de autoria da deputada Marta Rocha que institui a semana estadual do lixo zero no âmbito do estado do Rio de Janeiro deputado filipinho raves constitucionalidade com emenda já que a deputada cita uma semana e também um mês específico para incluir a semana do lixo zero entendo que deve entrar no calendário oficial de datas comemorativas do estado por conta disso a emenda e o artigo primeiro foram alterados em discussão não havendo quem queira discutir em votação se eu acho que aprovam permanência como estão aprovado o relatório do deputado filipinho raves 41 da pauta projeto de lei 224 de 2023 de autoria do deputado Bernardo Ross que altera o anexo da lei estadual 5.646 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário oficial do estado do rio de janeiro a semana estadual de conscientização e manejo integrado do fogo no âmbito do estado do rio de janeiro deputado filipinho raves pela juridicidade com emenda por conta de um erro de digitação da emenda botou o número 5.646 e o certo é 5.645 o número da lei presidente em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores que aprovam permanecer como estão aprovado passo aos projetos que são o 42 43 44 da pauta que são de relatoria do deputado guilherme de larolle a presidência retira os projetos da pauta relatoria deputado vinicius cosulino 45 da pauta projeto de lei 5.313 de 2022 de autoria do deputado rosenberg reis que dispõe sobre a implantação do selo amigo pet para os estabelecimentos comerciais nas hipóteses especificadas no âmbito do estado do rio de janeiro deputado vinicius cosulino senhor presidente parecer pela constitucionalidade com emenda para alterar o artigo primeiro mera alteração de redação porque o projeto original fala em animais para acrescentar animais domésticos e alterar o que seria o termo pet definir animais domésticos porque o projeto original só coloca o que seria pet então acrescenta animais domésticos é esse parecer temos aqui um discípulo deputado Luiz Paulo fazendo as emendas de correção da língua do nosso vernáculo o campeão disso é o deputado Luiz Paulo e deputado Valdeque muito excelência está deixando eles muito felizes em discussão não havendo quem queira discutir em votação se acho que a prova permaneça como estão aprovado passo ao projeto de lei número 46 da pauta é o projeto 5421 de 2022 de autoria também do deputado Rosenberg que dispõe sobre a realização do teste de provocação oral para o diagnóstico de alergias a proteína de leite de vaca a PLV pelas unidades de saúde do estado do Rio de Janeiro deputado Vinícius Cozolino é esse aqui excelência parecer condicionalidade com emendas deputado Vinícius a emenda a emenda proposta por vossa excelência ela contempla a inclusão da palavra deverá porque o projeto que cria a obrigação é um programa é um projeto de lei que fala que fala sobre a realização do teste mas que gera obrigação e despesas tem que trocar é porque vossa excelência falou com emendas não sei se contempla também essa emenda tem que trocar por autorizativo poderá então parecer pela condicionalidade com emendas em discussão não havendo quem queira discutir em votação senhores que aprovam permanecer como estão o relatório foi aprovado 48 da pauta é 153 de 2023 projeto de lei de autoria do deputado março canela 47 desculpa é o perfeito me perdoe chamo de trabalho da ordem é o 47 da pauta é o projeto de lei 113 de 2023 de autoria do deputado março canela que institui o programa empresa responsável funcionário saudável e o selo empresa comprometida com o trabalhador no âmbito do estado do rio de janeiro deputado vinicius cosulino senhor presidente pela constitucionalidade com emenda uma mera correção na emenda para incluir o i no institui perfeito é em discussão não havendo o que queira discutir em votação senhores que aprovam permanecer como estão aprovado vou agora sim ao 48 da pauta é 153 de 2023 de autoria deputado março canela que altera a lei número 6226 de 24 de abril de 2012 para determinar a instalação de cabines individuais de material opaco nos caixas de atendimento presencial e caixas eletrônicos de todas as agências bancárias e instituições financeiras com atuação no estado do rio de janeiro deputado vinicius cosulino senhor presidente esse projeto eu achei interessante é é a tentar realizar uma sistematização da legislação porque havia uma lei de 2006 que obrigava a colocação de divisórias entre os caixas e uma posterior lei de 2012 que obrigava a colocação de tapumes de verdadeiras de placas atrás dos caixas e aí o projeto ele emendava uma das leis prevendo na verdade a lei que não era adequada e aí ficaria algo incongruente na legislação então eu fiz uma emenda para adequar isso e colocar apenas o o o o o projeto alterando a lei correta de forma com que quando for feito uma consulta quem for consultar olhe a legislação de forma completa é isso parecer pela constitucionalidade com emenda senhor presidente deputado luspaulo em discussão não esse caso específico eu gostaria de pedir vista porque há uma contradição nas próprias pautas e a lei que o deputado em tese quer revogar ela já teria sido revogada pela 6226 essa menção quer fazer você então é só para não fazer é melhor a gente é só para analisar isso em detalhe devolvo para ver se a gente não está revogando aquilo que já revogado está projeto então com vistas ao deputado Luiz Paulo é porque é porque inclusive a primeira pauta o deputado cozolino mandou com um parecer a gente se deitou em cima deste parecer e agora ele fez um outro parecer que no meu entendimento deveria em tese ser constitucionalidade pura e não constitucionalidade com emenda mas por isso estou em vista só para não ter dúvida está definida a vista para a vossa excelência passo ao 48 da pauta projeto de lei número 229 de 2023 de autoria do deputado Bernardo Rossi que dispõe sobre a formulação e implementação de programas e políticas públicas destinadas às campanhas permanentes de prevenção diagnóstico e tratamento da moléstia toxoplasmose no âmbito do estado do Rio de Janeiro deputado Vinícius Cozolino Sr. Presidente o parecer é pela constitucionalidade com emenda apenas para suprimir o artigo 5º que atribui competências a órgãos do poder executivo em discussão não havendo quem queira discutir em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão o relatório aprovado Sr. Presidente eu peço perdão mas eu gostaria de requerer o retorno ao item 27 da pauta porque a assessoria do deputado Marcio Canella está aqui e com a informação de que não há o requerimento para desarquivamento do projeto e aí eu tenho uma dúvida eu vou o projeto 27 da pauta ele estava com vista ele foi ele estava com vista ele já foi aprovado pela anexação porque o 1116 criou o dia da CEPs e o projeto de leis 152 de 2023 ele cria o programa estadual de prevenção não perfeito mas o o projeto o projeto o 1116 de 2019 que foi o que votamos pela anexação ele está tramitando ele está em tramitação parece que o conteúdo é diferente ele fala do dia mas assim agora na verdade foi superado e aprovado pelo colegiado então está chamar os trabalhos da ordem para refazer ou entra com recurso é possível e a CCJ tem legitimidade para isso a gente se conhece bem só para a gente manter um critério lógico aqui de não virar rotina voltar nos projetos anteriores que foi superado colegiado com o voto deputado Serginho que nem se encontra mais então traz e aí firma o compromisso de vossa excelência também da gente trazer imediatamente o retorno a pauta eu a gente já já alcançou aqui as 13 horas mas eu vou fazer um questionamento se vossas excelências conseguem estender mais alguns minutos até respeito a deputada Célia que tem projeto dela na pauta e a gente já está chegando também próximo ao fim e as matérias agora não são tão polêmicas que são questões mais de anexação e prejudicabilidade em razão de legislações anteriores não haverá tanta discussão de mérito então se vossas excelências puderem eu não vou votar em bloco porque tem o projeto da deputada Célia que certamente vai querer discutir questão de ordem presidente deputado Iuri questão de ordem como o procedimento aqui é pular a relatoria do deputado Guilherme Bellaroli por não estar presente eu queria pedir inversão de pauta no item 51 se for possível a gente está adotando ele não está presente no relatório estou tirando de pauta pela ausência do relator está ótimo obrigado então ele já sairia de pauta vou então ao item 50 da pauta de minha relatoria o projeto de lei número 207 de 2023 de autoria da deputada Célia Jordão que altera a lei número 2877 de 22 de dezembro de 97 que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA e da outras providências o meu parecer é pela anexação ao projeto de lei 8.2 de 2023 então eu vou colocar em discussão passar a palavra para a deputada Célia antes dos demais colegas discutirem pode fazer esclarecimentos pertinentes aí obrigado presidente esse projeto de lei ele traz benefícios ao contribuinte e estabelece inclusive um parcelamento igual aos estados de São Paulo e Paraná o projeto de lei ao qual o senhor faz menção é de autoria do deputado André Correio até tentei entrar em contato com o deputado André porque no parcelamento o projeto dele prevê 5 parcelas o meu prevê um benefício maior que seriam 6 parcelas para o contribuinte apenas 2 itens o projeto dele traz diferentemente do meu que é a possibilidade do estado ofertar um desconto no imposto a critério do executivo obviamente então o artigo do projeto dele que é o 82 dispõe o executivo poderá oferecer esse desconto e também a questão do pagamento 30 dias após a emissão da nota fiscal no caso de aquisição de veículo novo então a minha proposta ao deputado André seria nós unirmos o meu projeto e o dele porque são dias poucos dias de diferença na questão do protocolo e tanto eu quanto ele sermos autores de um único projeto então o que eu solicito a vossa excelência é a retirada de pauta para que eu possa conversar com o autor do projeto 82 e nós unificarmos o projeto unindo o benefício meu que é de seis parcelas que é maior e as propostas dele também perfeito o projeto de vossa excelência é um pouco mais abrangente do que ele mas fala sobre a alteração do mesmo artigo da mesma lei justamente e absolutamente meritório justamente pelo princípio consagrado aqui de forma o projeto dele é anterior de vossa excelência então seria eu parecer realmente pela anexação para que a gente não possa enfrentar e causar prejuízo a vossa excelência já fica aqui então antes de colocar em votação ainda em discussão o meu pedido de retirada de pauta do projeto para justamente poder fazer essa adequação com o gabinete deputado André Corrêa deputado Luiz Paulo para discutir presidente é que a lei 2877 ela foi alterada pela 3335 de 99 a 877 é de 97 que incluiu parcelamento em 3 vezes aí eu vi a deputada André Corrêa propôs 5 e agora a deputada propôs 6 eu tenho quase certeza mas não sou computador que já tiveram diversos projetos desse parcelamento me lembro do deputado Dica em 12 vezes então é só pedir atenção na hora que está retirando de pauta para ver se não tem algum ainda desse pendurado para juntar tudo e pacificar até porque para mim quanto mais parcelar melhor melhor e também queria fazer uma a gente possa aprovar isso logo porque a gente está justamente no momento da turma pagar o IPF se eu pudesse eu apresentar um projeto de lei com vossa excelência de toda a série maior não maior certamente mas recorrendo a uma tese histórica será que o patrimônio pode ser tributado ano a ano é uma tese o Brasil pratica isso a vontade mas se não você tributa tudo mas é o uso do patrimônio ou patrimônio não não deixa de ser tese boa tese boa pois é que é uma discussão isso implica futuramente nos impostos municipais inclusive não pode eu considero inconstitucional por isso que eu nunca apresentei mas que é uma tese interessante porque é o uso do patrimônio evidente você está até lembrando muito bem não falou mas lembrou do IPTU a natureza do IPVA eu falei aqui dos impostos municipais a natureza do IPVA você vai dizer é a mesma não é porque o veículo tem uma característica diferente do imóvel porque se não eu posso de repente criar um imposto sobre um um objeto de consumo mas com com vida útil maior de 10 anos etc então a gente vai ter imposto sobretudo de uso então esse tema eu acho que é um tema muito interessante de discussão só queria lembrar mas não tem nada a ver com a excelência eu concordo que o parcelamento é útil inclusive para o Estado porque vai alguém dizer assim não cabe ao poder legislativo legislar um vício de iniciativa porque isso vai representar a alteração de um fluxo de caixa do Estado via detran etc alguém vai falar isso na hora da sanção exatamente mas e a gente pode contrapor a gente não está tirando do caixa você está aumentando o parcelamento vai mexer no fluxo vai mas como é será que isso vai impactar esse fluxo tem significância na medida que você consegue um benefício ou contribuinte você está pensando justamente no fluxo de caixa porque você facilita o pagamento sim querido eu não estou eu não estou eu não estou já está antecipando o colégio de líderes deputado Luiz Paulo presidente eu queria solicitar também inclusão na pauta de dois projetos de lei de minha autoria que foram inclusive objeto de audiências públicas nessa casa deputado doutor Serginho mencionou no início da sessão vou pedir a vossa excelência que leia o número dos projetos pois não é o projeto de lei 5685 de 2022 e o projeto de lei 6513 também de 2022 um diz respeito a questão da prestação da má prestação de serviços pelas concessionárias de energia elétrica vossa excelência participou dessa audiência pública inclusive e o outro que fala do desmantelamento descomissionamento e reciclagem de navios e embarcações que é decorrente do problema que nós tivemos também daquele abalvoamento do navio São Luiz na ponte absolutamente meritório definida a inclusão em pauta pedindo que a secretaria da CCJ inclua os projetos na pauta e já defini a relatoria para o deputado doutor Serginho passando ao item 52 da pauta o projeto de lei número 139 de 2023 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para instituir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia do médico nefrologista projeto de relatoria da deputada Verônica presidente nós encaminhamos pela anexação do projeto a lei 1740 de 2016 projeto de lei altera a lei estadual 5.645 de janeiro de 2010 que inclui no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia de prevenção das doenças renais e das outras providências no escopo desse projeto a gente já faz menção e presta homenagem aos médicos neufrologistas então ficaria mais do mesmo no meu entendimento por isso pedi a anexação então o princípio pela anexação é um projeto de lei número 1740 de 2016 em discussão não havendo quem queira discutir em votação se eu acho que aprovam permanência como estão eu gostaria de pedir vista então o deputado Cosolino pediu vista projeto 53 da pauta o projeto de lei número 103 de 2023 de autoria da deputada Franciane Mota que dispõe sobre a obrigatoriedade de aquisição de macas camas cadeiras de roda dimensionadas para obesos por hospitais clínicas pós-de-saúde a fins públicos e privados parecer do deputado Vinícius Rosolino senhor presidente parecer pela anexação ao projeto de lei número 33 de 2023 da deputada Marta Rocha que tem praticamente o mesmo teor porque impõe ao estabelecimento de saúde localizado no estado do Rio de Janeiro dever de disponibilizar equipamento médico assistencial adequado ao atendimento da pessoa obesa em discussão não havendo o que queira discutir em votação senhores que a prova permanece em discussão aprovado 54 da pauta de autoria do deputado Munir Neto ao projeto de lei 204 de 2023 que dispõe sobre a criação do programa coluna reta nos estabelecimentos da rede de ensino público no âmbito do estado do Rio de Janeiro deputado Vinícius Cosolino para proferir o parecer Sr. Presidente parecer pela anexação ao projeto de lei nº 6448 de 2022 de autoria do deputado Daniel Librelon que dispõe sobre a prevenção detecção encaminhamento para tratamento da escoliose em crianças e adolescentes no âmbito escolar no estado do Rio de Janeiro é discussão presidente eu queria pedir vista vista para o deputado Luiz Paulo eu não sou criança nem adolescente e tenho direito de ter escoliose é o senhor que está pedindo vista mas os dois são sobre rede de ensino público os dois são sobre escola deputado eu posso estar no seja é verdade de qualquer forma o pedido de vista é definido para o deputado eu gostaria de vista compartilhada se for possível vista compartilhada pelo deputado Luiz Paulo além de concordar com vossa excelência por ser da área de educação de jovens e adultos pensei que isso também fosse porque vocês também não eram as crianças estou com a coluna em dia mas está tudo certo o que eu queria colocar é eu tenho preocupação com esses projetos aí pensando no mérito que eles acabam delegando aos profissionais de educação muitas atribuições às quais eles não têm formação então eu como professor às vezes estou lá em sala de aula eu tenho que sem formação em saúde olhar lá sobre a postura sobre isso sobre aquilo então há série de programas que obrigam e oneram o profissional de educação a cuidar de algo que ele não tem nem formação para isso então peço vista compartilhada perfeito vista compartilhada e deferida para o deputado Luiz Paulo e para o deputado Yuri o projeto foi retirar de pauta em vista bem eu vou a gente avançou no horário eu vou fazer um encaminhamento aqui em primeiro lugar para retirar os projetos os itens 58 e 59 da pauta do deputado Delaroli depois a gente vai entrar aqui nas prejudicabilidades vocês já tem os pareceres e as prejudicabilidades são em razão de leis anteriores leis que já estão em vigência e os projetos versam sobre as leis que já estão em vigência então eu vou fazer um encaminhamento aqui para que possamos votar em bloco mas vou abrir a palavra para vossas excelências caso tenha algum projeto que tenha divergência ou interesse em discutir e que haja alguma dúvida em relação às prejudicabilidades apontadas eu me refiro em especial ao projeto 55, 56 ao projeto 57 ao projeto 60 e 61 o projeto 61 que é um projeto de autoria da deputada Elika Takimoto ela mudou o parecer então eu vou tirar o 61 e vou até o 60 vou até o 60 e se submeter aqui aos deputados se há divergência pela prejudicabilidade da legislação apontada que a gente promove a discussão senão vota em bloco presidente eu vou pedir a retirada do 60 de pauta e por economia processual já vou encaminhar também que na minha relatoria o 67 68 69 70 também seja retirado de pauta então vamos lá o 60 deputada Verônica a relatora tirando de pauta 67 68 69 e 70 o 67 68 69 e 70 o 71 for meu também tira por favor o 71 é de vossa excelência é então retirar por favor o 71 também retirado de pauta então os projetos mencionados retirados de pauta a pedido da relatora assim como eu retiro pela presidência o 65 e o 66 de pauta que são os projetos de relatoria do deputado Guilherme de Larolli restam menos de 10 projetos na pauta então vou permanecer o encaminhamento anterior para que se não houver alguma divergência ou discussão referente ao projeto número 50 da pauta número 55 56 57 e o 61 presidente o 61 eu mudei o parecer a conselência mudou o parecer pela judicidade perfeito então até o 60 algum deputado que ia fazer a discussão desses projetos mencionados então votando em bloco em discussão a proposta os projetos que estão no bloco não havendo quem queira discutir nenhum dos projetos os senhores que aprovam permaneçam como estão os relatórios estão aprovados superados então os projetos mencionados passemos ao número 61 da pauta que é o projeto de lei 185 de 2023 de relatoria da deputada Verônica e autoria da deputada Érica Takimoto que tem como emenda altera-se a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 e inclui no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia da defesa da democracia ele está nesse bloco de prejudicabilidade porque o relatório original era pela prejudicabilidade a deputada Verônica muda o parecer e passa a palavra à deputada Verônica Presidente muito rapidamente tem uma outra legislação que concorria com esse com esse IPL da deputada Érica Takimoto que faz menção ao dia em defesa da democracia Nelson Mandela nós fizemos aqui a emenda modificativa e com isso a gente acredita que os projetos deixam de ser concorrentes e inclui também a defesa das instituições democráticas e não o dia da democracia com essa modificação a gente muda o nosso parecer e bota o parecer pela juridicidade do PL da deputada Érica Takimoto Eu vou botar em discussão mas antes eu vou pedir vista do projeto que eu havia discutido com o deputado doutor Serginho também sobre o tema com base no relatório no voto encaminhado originalmente por vossa excelência então até por lealdade aqui vou pedir vista e comprometendo a regressar tão logo mas ainda em discussão alguém que alguém quer discutir a matéria não havendo quem queira discutir o projeto está com vista para a presidência passo vou pedir um esforço de vossas excelências porque restam diante do que a gente retira de pauta restam apenas um, dois, três três projetos apesar de já termos avançado 22 minutos além do horário pedir um esforço para que a gente complete a pauta nesses seis projetos o projeto então são o bloco dos projetos pela inconstitucionalidade o projeto 62 da pauta é o projeto de lei número 184 de 2020 autoria do deputado Léo Vieira que dispõe sobre a concessão de créditos tributários para investimentos em unidades habitacionais na forma em que menciona o meu parecer é pela inconstitucionalidade em discussão presidente eu concordo com a excelência achei o projeto interessante criativo mas está vinculando imposto a fundo o tema é interessante mas eu concordo com a excelência me chamou atenção tem um absolutamente meritório merece até uma conversa com o deputado Léo para que reformule enfim mas da forma que está inconstitucional eu gostaria de pedir vistas deputado Yuri eu gostaria de pedir vista vista definida para o deputado Yuri o projeto 62 da pauta com vista para o gabinete deputado Yuri projeto 63 da pauta é o projeto de lei número 42 de 2023 de autoria da deputada Dani Monteiro que proíbe a contratação com a administração pública estadual de pessoas que tenham planejado executado e ou financiado os atos terroristas praticados no Distrito Federal no dia 8 de janeiro de 2023 deputado eu vou pedir vista porque eu queria tentar salvar essa matéria porque eu acho que a tese é correta mas depois do trânsito em julgado senhor presidente estou pedindo vista estou pedindo vista eu queria pedir vista também para a deputada Verônica deputado Vinicius Cusolino eu já tinha até elaborado uma minuta de voto divergente senhor presidente para discutir aqui em conjunto mas eu vou deixar a discussão para a próxima sessão vista definida também para o deputado Vinicius Cusolino e vista definida também para o deputado Yuri anotar vista compartilhada para todos os deputados que requereram 62 63 é o projeto 64 da pauta deputado doutor Serginho já foi votado foi o que houve a a inversão de pauta então não havendo mais nenhum item da pauta com muita alegria esgotamos 70 projetos na pauta cumprindo a meta então agradeço a presença de todos e falo aqui que foi um prazer a alegria a riqueza da discussão agradecer a presença de vossa excelência deputada Célia também e convoco a todos para a próxima sessão na próxima quarta-feira muito obrigado a todos está encerrada a sessão agradeço a todos a próxima sessão a próxima sessão a próxima sessão a próxima sessão Legenda Adriana Zanotto